Olá, tudo bom? Bruno Silva novamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Perfume tem data de validade? Cheirar grão de café neutraliza o aroma do perfume? Se você tem a nossa resposta, se você tem dúvida, fica comigo então que você vai descobrir esses e outros mitos sobre perfume. Mito? Verdade? E agora? Fica comigo então. Roda a vinheta! Olá, gente, tudo bom? Hoje eu trago para vocês sete mitos ou verdades sobre perfumes. Então, se você está curioso e quer saber o que nós temos aqui hoje, me acompanha que nós vamos decifrar esses mitos ou verdades sobre perfume. Tá bem? Vamos começar então. Temperatura influencia na duração do perfume. É verdade, gente. A temperatura, sim, influencia na duração do perfume na pele. Por quê? Quanto mais quente a temperatura, mais transpiramos, mais vai se dissipando cada nota do perfume. Então, quanto mais calor, mais evaporação, mais transpiração corporal nós temos, com isso, as áreas que têm o perfume, elas exalam mais e faz com que aquele aroma se disperse com mais facilidade. Vou dar uma dica para vocês. Gente, em climas tórredos, calor, notas cítricas e orientais, elas ajudam muito nas fragrâncias. Tá ok, gente? Vamos para o próximo? Muito tempo usando o mesmo perfume. Paro de senti-lo. Gente, verdade. Olha só. Isso se chama saturação olfativa. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo você fica sentindo aquela fragrância, você começa a não perceber com mais afim com aquele odor. Isso ocorre em muitas situações que você fica no mesmo ambiente, onde está com um ambiente cheiroso, daqui a pouco dispersa. Não quer dizer que não esteja ainda cheiroso. Entra uma outra pessoa naquele ambiente, sente aquele aroma agradável. O perfume é a mesma coisa. Então, o que você pode fazer para amenizar um pouco isso? Diversificar os perfumes que você usa. Não usar o mesmo perfume várias vezes, que você começa a saturar as suas narinas, apesar de que sentimos pelo nariz, mas quem reconhece o aroma é o cérebro. Mas você vai se acostumando. Então você tem a tendência de achar que não está mais exalando aquele perfume, não está sentindo. Não é o caso. É a saturação olfativa. Tá ok? Cheirar grão de café ou café ajuda a neutralizar o odor das fragrâncias. Gente, isso é mito. Temos um ponto aqui muito importante. O grão de café, o próprio café, pode conter bactérias que podem acabar nos contaminando. Tá ok? O certo, quando você... Normalmente você chega em uma loja de perfumaria, você cheira alguma fita olfativa ou algum perfume e lhe dão grão de café. Não é verdade? Gente, isso é mito. Ok? Isso pode atrapalhar sentir outras notas e outras fragrâncias. Tendo em vista que também temos notas de café na perfumaria. Não é verdade? O correto, que cientificamente foi comprovado, é... Um, você cheirar couro. Uma peça de couro que você tenha na sua bolsa, de repente um casaco de couro. Cheirar sua própria pele, onde não tenha nenhuma fragrância ali, nenhum componente que possa alterar o cheiro de pele. Ok? Cheirar cabelo. Isso também neutraliza os odores. Agora, o que é comprovado, que realmente dá certo, é beber água. Você bebendo água, elimina o odor fixado no nariz. Então, logo em seguida, você já pode tirar uma outra fragrância, que você já vai ter uma outra percepção. Então, quando lhe oferecerem grãozinhos de café, faz o seguinte, pede pra torrar e fazer um cafezinho. Muito melhor, não é não? Vamos pro próximo? O mesmo perfume pode ter diferentes cheiros. É verdade, gente. Por quê? Hábitos alimentares, remédios que você está consumindo, tudo isso influencia diretamente, é um fator orgânico, influencia diretamente na sua pele. Isso faz com que algumas fragrâncias, apesar de terem o mesmo... A pessoa usando a mesma fragrância usada em você, o seu amigo tem um polo blue e você também tem um polo blue, os dois é DT. Mas parece que o aroma nele é diferente do seu. É verdade. Isso é orgânico. Algumas coisas influenciam no pH da sua pele, se ela vai ficar mais oleosa ou não. Isso tudo influencia no aroma de um mesmo perfume. Então não ache estranho que de repente no seu amigo ou na sua amiga, aquele aroma, aquela fragrância está um pouco diferente de você. Fatores orgânicos. Tá ok? Existe um fixador para perfumes. É mito, gente? Olha só. O tempo de concentração de óleos essenciais e a evaporação de algumas notas é o que faz com que o perfume fixe mais ou não na sua pele. Eu lembro que antes de eu começar a gostar de perfumes, as pessoas comprovam perfume. Não, aquele perfume tal não tinha um bom fixador. Não existe fixador. Óleos essenciais e a evaporação da qualidade das notas olfativas faz com que aquele perfume fique mais tempo na pele ou não. Então isso é mais um mito da perfumaria. Tá bom, gente? Existe um lugar certo para aplicar perfumes. É verdade, gente. Isso aí é a mais pura verdade. Locais do seu corpo onde tem uma vascularização melhor, calibres melhores de vasos sanguíneos, como por exemplo nos pulsos, pescoço, onde nós temos artérias de calibre enorme, dobras cutâneas, dobras aqui do cotovelo, atrás dos joelhos. Esses locais tendem a ter uma circulação maior de sangue. Com isso, a temperatura naquele local é um pouco acima do que outras partes não têm esse calibre sanguíneo, ok? Então, lembra lá sobre temperatura nos perfumes? Onde é mais quente, exala mais. Então, você aplica em áreas que têm movimento, como dobra aqui do cotovelo, nos pulsos, pescoço, onde você vira, você ativa a circulação com mais aciduidade, faz com que ali fique um pouquinho mais quente e aonde está o perfume, ele vai ter uma evaporação um pouquinho maior e ali exala mais. Então, todos esses pontos são pontos cruciais para se aplicar perfume. E uma dica para você, cabelo, existem pessoas que aplicam no cabelo, realmente fica um pouquinho mais de tempo, porém, álcool no cabelo resseca o cabelo. Perfume não foi feito para aplicar no cabelo. Existem algumas marcas que eles vendem produtos específicos com o mesmo aroma do perfume para o cabelo. Então, você compra um produto específico com o mesmo aroma daquele perfume para o seu cabelo. Não aplicar o perfume no cabelo. Na roupa, também fica, porque é um tecido, o perfume não foi feito para tecido, foi feito para pele. Fica ali mais tempo? Sim, fica. Mas você pode manchar a sua roupa. Isso é de suma importância, ok? Então, esses locais, sim, aplique. E, por favor, não aplique na genitália, gente. Pelo amor de Deus. Não é porque aqui a virilha também é uma dobra que você vai aplicar, ok? Você pode ter uma retabilidade, qualquer coisa do tipo, que é uma área muito sensível. Tá ok? Perfume. Tem data de validade. Bom, esse é o único caso que eu vou dizer para vocês que depende. Por que depende? Fatores como oxidação por contato com oxigênio, luz solar, calor, umidade, tudo isso influencia na modificação das notas olfativas. Isso não quer dizer que o perfume vá vencer como produtos alimentícios, etc. Não é o caso. Nós não estamos falando de vencimento depois de três anos vencer, ou não, você tem que jogar fora o perfume. Não é assim. Dependendo de como você armazena, de como você utiliza, se você guarda dentro do seu armário, dentro da caixinha dele, longe de umidade, luz solar, etc. Isso tudo vai fazer com que a sua fragrância dure muito mais tempo, ok? Vou dar um exemplo para vocês. orientais e amadeirados, com o tempo, eles se potencializam. Eles ficam muito melhores. Já outros, como florais, verdes, cítricos, que evaporam com mais facilidade, eles tendem a durar menos na fragrância. Então você vai perceber, inclusive no frasco, a coloração tendo alteração com um bom tempo, de acordo com oxidação, luz solar, claridade, etc. Porém, essas notas têm essas modificações. Prova disso, gente, sobre validade de perfume e armazenamento, é que existem em museus perfumes com centenas de anos, décadas, que estão com suas fragrâncias inalteradas. Isso tudo tem a ver com como se armazena com os cuidados com o seu perfume. Por isso, esse não é mito, não é verdade. Depende de como você cuida do seu perfume. Tá ok? Então é isso, gente. Foram sete dicas, sete mitos sobre perfumaria que eu espero ter ajudado você a saber um pouquinho mais sobre perfume. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem aquele like, ativem o sininho de notificação que isso é muito importante. Tá ok? E me seguem lá no Instagram, arroba Bruno Cris Perfumes. Tá bom, gente? Agradeço a sua atenção, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau!